Eu quero fazer hoje o registro de que ontem, no meu estado, foi diplomada a nossa governadora eleita no pleito agora deste ano, em outubro. Foi eleita, é a primeira mulher a ser eleita governadora de Roraima. Roraima tem, portanto, pela primeira vez uma mulher sendo governadora. E, ao mesmo tempo, foi a única mulher no Brasil a se eleger governadora. E uma eleição, senhor presidente, em que enfrentou-se o governo do estado, o governo da prefeitura da capital, as prefeituras quase todas do interior e, assim mesmo, ganhamos no primeiro e no segundo turno. Então, eu quero aqui registrar esse evento, parabenizar a governadora Sueli Campos, dizer que, realmente, Roraima espera que, pelas mãos de uma mulher, nós possamos ter um estado recuperado, porque foram sete anos de desgoverno que antecederam a eleição da governadora Sueli. E eu tenho certeza que ela, inclusive, que é esposa do ex-governador Neudo Campos, que foi um excelente governador para o estado de Roraima, vai ter, com certeza, o apoio de todos aqueles. No primeiro turno, nós éramos apenas três partidos, o PP, o PTB e o Democrata. No segundo turno, houve a confluência de vários outros partidos, inclusive com apoio daqueles que alguns esperavam que fossem apoiar o governador então, que é o senhor Chico Rodrigues. Mas o importante é que eu tenho, como Roraimense, o orgulho de dizer que, agora, tenho realmente certeza que o nosso estado vai trabalhar no sentido de, de fato, ajudar as pessoas carentes, as pessoas que precisam, vai desenvolver, de fato, as atividades econômicas que são vocação do estado, como, por exemplo, o agronegócio, a agropecuária. E, portanto, ao colocar ordem na casa, porque, infelizmente, o estado está sendo deixado num buraco sem fim, o governador que saiu, que, aliás, foi cassado em 2011, logo depois da eleição fraudulenta de 2010, e que teve, durante quatro anos, aqui pendente no Tribunal Superior Eleitoral para ser julgado, não foi, devolveram para Roraima, depois, já no último ano do governo dele, e, após a eleição, o Tribunal de Roraima referendou a decisão que já tinha tomado de caçar, agora, já não mais o mandato do governador que se elegeu em 2010, o senhor Anchieta, mas, sim, o vice, já que ele tinha sido licenciado para disputar o Senado, e não teve êxito. Eu tenho certeza que a nossa senadora, a nossa governadora Sueli Campos vai saber fazer a harmonização das pessoas que tanto votaram nela no primeiro turno, quanto votaram no segundo, como também aqueles que, por alguma razão, não votaram, mas tem o ideal igual de ver o nosso Estado de Roraima um Estado modelo. Eu sempre digo que, considerando a quantidade de recursos que tem ido para o meu Estado, que tem uma população pequena, nós deveríamos ser um Estado modelo para a nação. No entanto, a corrupção desenfreada que se instalou no Estado após a morte do governador Otomar Pinto realmente levou o Estado a estar endividado praticamente em todos os aspectos. E todos os setores da administração, saúde, educação, segurança, produção, transporte, tudo está um caos. Então, a governadora vai receber uma missão áspera de poder realmente, digamos assim, reconstruir esse Estado, porque nós que abutamos tanto na Constituinte para que Roraima saísse da condição de território e ser um Estado membro da Federação, ainda estamos esperando que realmente esse Estado seja olhado com bons olhos pelo governo federal, que tenha um atendimento no sentido de eliminar essas desigualdades regionais tão aberrantes que existem e, ao mesmo tempo, que o povo que lá vive, os roraimenses e as roraimenses, possam, de fato, se orgulhar de ver um governo que tenha a preocupação de estar ao lado daquele que realmente necessita o povo do meu Estado. Então, eu quero encerrar, Sr. Presidente, dentro do tempo, parabenizando a governadora Sueli Campos pela sua diplomação ontem.